Bom dia, meu nome é Elis Regina Albano, eu sou professora do estado e do município. Eu atuo em três escolas no município de Marau, a escola estadual, o Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino e esta, que eu trabalho com as turmas da manhã e do noturno. De manhã eu trabalho com o primeiro, segundo e terceiro ano ministrando aulas de física e à noite eu trabalho com o primeiro, segundo e terceiro ano ministrando aulas de física e com uma turma do técnico em contabilidade ministrando aulas de informática. No município eu trabalho com matemática do sexto ano do ensino fundamental e trabalho também com três turmas do SEJA, que são totalidades, que é a educação de jovens e adultos. A minha palestra, então, robótica na escola pública, ela, então essa é a escola estadual, e esta, onde eu dei início às atividades da linguagem de programação e de robótica. O início de tudo, o programa Mais Educação, foi na época, no ano de 2011, então quando eu era monitora de informática. Então, como tudo começou, as aulas de informática do programa Mais Educação, entre o finalzinho de 2010 e início de 2011, a gente apresentou, através da minha coordenadora, a Osana Pereira da Silva, a gente começou a ministrar aulas de programação, linguagem de programação. Então, em um primeiro momento, a gente usou o Scratch, onde os alunos, eles têm uma forma bem simples, que são, que eu vou disponibilizar, então, a palestra também, os slides, eles são compostos de três áreas principais, que são, que é o palco, onde ocorrem todo o desenvolvimento, os blocos e onde você coloca os comandos. Então, todas as ações e movimentos são realizados a partir desses blocos de comando, e na palestra tem, no site oficial do Scratch, você pode fazer toda essa tua dinâmica. Este é o plano básico do Scratch, onde ali, onde tem o gatinho do Scratch, você tem o palco. Aqui são os comandos e aí você vai juntando blocos aqui nessa abinha ali. Pode passar. Então, a gente deu início com duas turmas, uma fazendo a linguagem de programação e uma com a robótica apenas com o lixo eletrônico. Nós levamos, então, o objetivo nosso como escola era levar as novas tecnologias para a sala de aula, porque o nosso aluno está totalmente conectado hoje com o celular e, muitas vezes, ele não sabe o que fazer e onde pesquisar por meios corretos. Então, esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de levar essas tecnologias usadas no dia a dia e que o aprendizado dos conceitos trabalhados em sala de aula pudesse ser mais assimilado pelos alunos. Ao final do período, então, o que eles faziam? Eles participavam de concursos ou olimpíadas. Nós, no primeiro momento, participamos com a UPF, que é a Universidade de Passo Fundo, onde eles podiam mostrar tudo o que era aprendido em sala de aula. Aqui, então, foi uma das Olimpíadas, onde a gente conseguiu ficar campeão. No laboratório de informática. Minha escola, então, tem dois laboratórios. Um, a gente usa software livre, a gente usa o Linux, e, neste laboratório, a gente consegue fazer o uso do spread. E temos um outro laboratório que a gente chama do técnico, então, a gente não possui o software livre, a gente pode fazer outras atividades também. O conteúdo é repassado aos alunos na sala de aula e é observado na prática. Com o uso do software discrete, um dos conteúdos da matemática que pode ser trabalhado no ensino fundamental é a questão do plano cartesiano. Então, as necessidades da nossa escola iam se aumentando. E aí, nesse ponto, eu trabalhei, acho que uns dois anos com o programa Mais Educação, e eu fui chamada do contrato para trabalhar no Estado. Então, aí eu não dava mais, não ministrava mais aulas de informática e somente aulas do ensino médio. Então, como as necessidades iam se aumentando, os professores precisavam trabalhar conteúdos, como, por exemplo, a produção de energia, seja eólica, hidráulico ou a vapor, e mostrar aos alunos que essa energia tinha um ponto em comum com o que a gente podia mostrar na prática. Por exemplo, na física do terceiro ano, ao explicar um circuito elétrico, às vezes fica vago. O aluno que não tem a noção de circuito elétrico, ele demora um pouco mais para aprender. Se eu estiver usando um kit Arduino, por exemplo, eu posso me mostrar onde tem um capacitor, onde tem um resistor, e o que cada componente desses faz. Então, a gente percebeu a necessidade de, na nossa escola, a gente ter peças para a robótica. Foi organizado um projeto, junto com a coordenadora do turno da manhã, a professora Maria de Lourdes Preto, e a gente encaminhou um projeto via Pro-EM, no governo do Estado. Esse projeto foi aprovado, e nos liberou uma verba. Então, a partir do ano de 2016, a gente conseguiu comprar alguns kits Arduino para ter na nossa escola. Assim como essas peças, a gente simulou alguns moinhos de vento para acionar o motor, movimentar a roda dos carrinhos, e também usar a energia produzida por isso em algumas outras coisas. Nós temos sensor de umidade da terra, então, nas aulas, a gente conseguia fazer toda essa parte do meio ambiente, projetos relacionados ao meio ambiente. Os resultados na aprendizagem dos nossos alunos, então, ele é visível, porque eles passam a se dedicar, principalmente, mais à leitura. Eles percebem que eles têm uma dificuldade de interpretação, porque todo, tanto o software Scratch, como se for trabalhar alguma coisa com robótica, é dado um desafio para o aluno, e ele tem que interpretar esse desafio, trazer o conteúdo que ele aprendeu em sala de aula, e fazer uma resolução desse desafio. Então, ele tem que saber que ele tem que ler muito, então, a gente já consegue trabalhar ali o interdisciplinar, entre as ciências da natureza, a matemática e as linguagens. Fora isso, além da leitura na nossa linguagem portuguesa, ele sente a necessidade de aprender o inglês. Então, eu posso trabalhar contextualizado com as professoras de inglês também. Nessas duas fotos, então, a gente tem um grupo de alunos que eles se destacam bastante nas atividades de robótica, e eles já estão estudando para a Olimpíadas de Física também. Nessa primeira foto, foi no ano anterior, onde a gente ficou campeão com a confecção de um prédio inteligente, onde esse prédio aqui, eles fizeram a maquete do prédio, e ele era todo projetado para quando você aproximar o teu veículo, então, o portão da garagem se abre, você fica algum tempo com o veículo ali, as luzes acendem, cada andar do prédio que você subia, era um prédiozinho de três andares, ele ia acendendo as luzinhas de LED. sensor de luminosidade também, e aquela outra lá, foi no ano passado, a gente fez a nossa primeira amostra de ciência e tecnologia na minha profissão. Então, eles foram no parque municipal do município, e a gente convidou universidades da região para que fossem lá também mostrar as profissões para o vestibular deles. alunos do ensino médio desenvolviam seus projetos de ciência, e a gente convidou a comunidade toda em geral também. Nesse momento, a gente conversou com a direção da escola, que tínhamos uma sala que não estava sendo usada na escola. Então, essa sala, nós, através de doações, eu tenho um filho que trabalha numa loja de imóveis, e aí ele conseguiu retalhos de madeira, e a gente fez bancadas para a sala. Aí a gente conseguiu também, através do meu irmão, que trabalha com marcenaria, a gente construir uma rampa, que a gente vai mostrar logo em seguida, de chapa naval, para que, se a gente precisar transportar ela e ela molhar, não tenha problema nenhum. Porque a gente estava com a intenção de competir na OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, se a gente precisar usar ela no ginásio da escola, a gente pode levar essa nossa rampa. Os alunos, eles acabam sendo parte da escola nesse momento, porque eles também têm que ir atrás da educação. A sala foi toda pintada e decorada por eles, pelos alunos. Então, às vezes, eles chegavam na escola sete e meia, quando batia o período, e eles acabavam saindo da escola no turno, no vespertino. Então, eles almoçavam na escola, eles faziam um lanche. Quem não trabalhava fora, tinha mais possibilidade de fazer o voluntariado. Só por essa parte, de nós manter o aluno na escola, de nós fazer com que eles tenham uma vontade de pesquisar, nós já estaríamos ganhando com esse projeto. Fora todo o conhecimento que eles adquirem. Então, essa é a nossa sala. Aquele balcão lá, nós tínhamos um balcão lá na sala, a gente usou ele para guardar os kits de robótica. Aqui, então, as meninas pintaram as paredes. Pode passar, Pedro? Aqui a nossa rampa, que a gente fez ela nos moldes da OBR. E aqui é um banner, que a gente conseguiu uma doação da Universidade de Passo Fundo para nós decorarmos a nossa sala. Então, nós criamos o Núcleo de Ciência e Tecnologia, onde os alunos que se destacavam em projetos eram os coordenadores desse grupo. A gente delegava funções para eles. Esse núcleo servia como um apoio à orientação pedagógica da escola em qualquer evento que a escola fizesse. Um exemplo foi esses próprios alunos fizeram o pedágio solidário em prol do Hospital Municipal da nossa cidade. Então, em um sábado, eles trabalharam todo sábado vestindo as camisetas do núcleo para arrecadar fundos para o hospital. Então, toda essa parte voluntariada, a gente também trabalha ali. Por parte de todos os alunos da escola e dos professores, todos os professores que sentirem a necessidade de ajudá-los ou que queiram acompanhar, eles podem se fazer presente. Percebe-se, no entanto, que é necessário uma capacitação de professores e instrutores em programação de robótica. Como a gente na licenciatura não tem essa formação, alguns professores têm um certo receio de ir para o laboratório e daqui a pouco, porque o nosso aluno hoje tem muito acesso à informação. Então, o que ele vai fazer com essa informação? Nós, como instrutores, como professores, a gente precisa ser mediador dele nesse momento. Porque, com certeza, eles têm mais tempo que nós, eles vão procurar mais informações e eles vão se desenvolver mais na robótica e na programação que, muitas vezes, o seu professor. Ciente dessa importância, então, da tecnologia para a educação, o nosso projeto, o ano passado, a gente realizou alguns workshops e ele figurou no mapa de boas práticas da educação e ficamos um dos oito selecionados. Então, fomos um dos oito selecionados no ano passado. O pessoal da RBS TV esteve na escola fazendo toda a reportagem. Então, também, no site da Fundação Maurício Sirotsky aparecem nossas atividades. Na prática, os alunos, eles são selecionados por interesse. Nós temos uma escola com mil alunos, então, a gente não conseguiria dar conta de ensinar isso para eles. Então, eles têm que mostrar o interesse e enviem. O que eles fazem? Eles criam protótipos com o lixo eletrônico, que a gente ganha de doação da comunidade, o que vai sobrando da nossa escola também, e agregando a essas placas Arduino. Então, a nossa robótica é com Arduino. Então, como utilizar o Arduino? A gente usa o Scratch for Arduino na programação, na maneira que podemos interagir com o mundo físico. Em suma, o que é aprendido? Ler entradas digitais com botões e sensores, o que eu falei antes. Ler sensores analógicos, como o LDR, para medir a luz, por exemplo, e a temperatura, que aí nas aulas de física, lá o professor está trabalhando a termologia, calorimetria, no segundo ano pode usar isso também. Atuar em dispositivos analógicos, controlando, por exemplo, o brilho das LEDs, se ele tem mais intensidade, uma menor intensidade. Usando-se técnicas de modulação de pulso, gerar tons musicais, então tem um sensor de áudio também, um buzzer. Controlar o servomotor, que daí ele vai controlar, por exemplo, quando a gente deu o exemplo ali do prédio inteligente, se ele vai erguer o portão de um estacionamento, alguma coisa assim, ele serve para isso também. Medir distâncias com o sensor de ultrassom, construir um playground eletrônico virtual para interagir com dispositivos reais. Então, essa seria uma placa Arduino Uno, que ali eu coloquei, porque nem todo mundo sabe, é uma dificuldade que a gente tem quando começa a trabalhar com robótica, porque a gente não tem a noção de elétrica, não tem um curso técnico em elétrica. Então, a gente sabe a teoria e às vezes não sabe a prática. Então, aqui ele ajuda bastante. aqui também a mesma placa Arduino, com mais algumas informações, identificando todos os pininhos de... Com características próprias para compreender fenômenos, por exemplo, a disciplina de física, ela se preocupa não só em entender a apresentação do real, mas em buscar formas diferenciadas de comprovação dessa realidade. Através de investigações, experiências, atribuindo um significado ao seu aprendizado. Tal significação encontra eco nas aulas práticas, nos laboratórios, na elaboração e execução de projetos, ou utilizando materiais presentes no cotidiano de cada aluno, promovendo competências e habilidades de forma representativa e estruturada. Esse site aqui, que eu deixei, ele tem como aprender eletrônica com o Arduino e a linguagem Screte. ele é um site fácil, ele é um dos poucos em português, então ele é bom tanto para o aluno quanto para o professor. Aqui, o ano passado, então, como eu falei, a gente fez a rampa para fins de competir na OBR. A gente foi, fizemos o nosso carrinho, seguidor de linha, ele tinha que simular um resgate em um ambiente hostil e aí a gente foi, o nosso carrinho não conseguiu fazer todo o percurso, mas a gente ficou campeão do prêmio Maker, que é como fazer, desenvolver o seu protótipo com mais peças confeccionadas pelos próprios alunos. E esse prêmio foi muito importante para a nossa escola, porque a gente não tem uma impressora 3D para construir as nossas peças. Então, a gente teve que usar todo o material reciclado. Então, por isso, a gente competiu com o pessoal que tinha os Mindstorms, o Lego, e nós, só com o nosso lixo eletrônico, a gente ganhou esse prêmio Maker. Então, acho que é um prêmio bem importante para a nossa escola. E aí, falando no ensino médio inovador, a gente, como professor, como educador, a gente precisa estar por dentro das novas competências da BNCC. Então, eu peguei as 10 competências da BNCC para estudar nesse ano que passou e conseguir relacionar as práticas do uso da robótica na escola. Então, a primeira competência diz lá na BNCC que é valorizar e utilizar os conhecimentos, fatos, informações, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. A parte do voluntariado e o trabalhar em grupos é o que a gente está fazendo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Na robótica, são propostos desafios e ao exercitar a curiosidade, os alunos se tornam autônomos para escolher a melhor forma de resolver e se errar. O que fazer se errar? A partir do erro, construir uma possível solução. Nós participamos de várias competições, não ganhamos sempre, muitas vezes voltamos sem medalha, sem troféu, mas o aprendizado de cada viagem, de cada evento que eles participam, o contato, a interação com outras escolas, outros grupos de alunos, eles vão crescendo. Desenvolver o centro estético, o censo estético. Na construção de um prédio inteligente, por exemplo, que foi um dos trabalhos apresentados, além das funcionalidades para o prédio, ter um destaque à estética seria fundamental. Assim como a construção se dar em escala. Quando eles ganharam aquele prédio inteligente, um dos pontos que mais foi cogitado pelos avaliadores foi que o prédio estava todo construído em escala. Assim como a interface do programa, você faz toda a sua programação lá no software, mas você pode colocar uma interface bonita, como se fosse a tela do celular. Então, está vendo essa parte da estética. Utilizar os conhecimentos das linguagens verbal, oral e escrita e o verbo visual, como Libras. Na nossa escola, hoje a gente tem dois alunos que têm deficiência auditiva. Nós temos uma intérprete de Libras. Então, como fazer para que esses alunos também pudessem interagir. Então, esse projeto a gente ainda não desenvolveu com eles, mas conversando com a professora de Libras e com a nossa vice-diretora do turno da noite, a Cláudia Guimarães, a gente pretende estender esse projeto também. Então, os mesmos conseguiriam se comunicar por Libras, os colegas sentiriam a necessidade de aprender a linguagem para ajudar os outros, assim como precisariam na linguagem verbal também incentivar a sua leitura. estaríamos também dentro da quarta competência da BNCC. Utilizar tecnologias digitais, então, essa nem precisa falar muito, é exatamente o que a gente faz com a linguagem de programação e Arduino. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. os alunos que vêm trabalhando com esse projeto, quando eles chegarem no terceiro ano, o que eles têm que fazer? Eles já têm que deixar outros seguidores deles. Então, é isso que eles vão fazendo no decorrer. A gente teve alunos que começaram com nós lá no projeto Mais Educação, que hoje já estão formando e estão trabalhando ou na área da engenharia ou na área da ciência da computação, a grande maioria deles bolsista também. Competência 7, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias e pontos de vista. Os alunos, então, eles são solidários, eles preservam o meio ambiente, promovem o bem-estar à comunidade local, como foi o caso do pedágio que eu falei. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional. hoje, o que é uma fala nossa com eles é assim, é muito fácil você se reunir no final de semana um grupo de jovens para ir para a balada, para beber. A gente vê no meu município lá, no final de semana, vai dar uma volta, o pessoal está lá no poço, por exemplo, e o lixo está aí em volta. Então, o que fazer? Claro que eu não vou, o meu aluno não vai sair catando o lixo dos outros, mas se eu conseguir fazer com que ele tenha consciência que aquela garrafinha que ele usou, que ele tomou uma água mineral, por exemplo, ele vai pegar e vai colocar a garrafinha dele no lixo, eu já estou tendo uma, estou conseguindo dar uma visão para ele. Exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e cooperação, essa é uma parte fundamental, porque a gente também chegou ao ponto de saber que o nosso aluno não sabe trabalhar em grupo, eles não sabem de, eles não, um faz e o outro fica olhando, um só faz, então, ali eles aprendem, ali eles brigam junto, eles debatem junto, eles precisam da ajuda um do outro, é praticamente impossível você conseguir construir o teu protótipo sozinho, sem ajuda de ninguém, então, outro vai ter que pesquisar nas redes sociais, outro vai ter que ter os contatos que, nos próprios eventos que eles vão, eles trocam muito contato, o ano passado nas férias, eu estive participando, fomos eu e meu esposo, Altair Pires, a gente foi participando da Campus Party em São Paulo, a gente foi para desenvolver mais as nossas habilidades com a linguagem de programação, robótica e na física também. Convidamos, então, a gente foi junto com a caravana lá do município de Passo Fundo e foram três alunos meus juntos nos acompanhar nas férias. Então, como eu vinha dizendo antes, é tão fácil eles se reunirem para beber e não é fácil se reunir para discutir ciência, para pesquisar, para ter informação. E aí, esses alunos, eles se reúnem no final de semana para realizar as atividades deles. Eles passam, às vezes, o final de semana todo realizando um protótipo, porque no outro final de semana a gente tem que ir competir. E quando que a gente vai competir? Geralmente é no sábado ou no domingo. Geralmente é final de semana. Então, o professor municipal, o professor estadual, ele ganha um salário para isso? Não. A gente faz isso voluntariado. A gente tem que se desdobrar muitas vezes. Para isso, claro que a gente sabe que a realidade de que cada um é diferente. Eu sempre agradeço, eu tenho uma família que é a minha base, então, sempre que é possível, meus filhos me acompanham. Hoje tem o meu filho Pedro aqui comigo. Eu tenho mais dois filhos, que é o Douglas e o Iago, o meu esposo Altair. E eu tenho o meu suporte, que é o meu pai e minha mãe, que eles ficam ali comandando quando eu estou fora. Então, a gente consegue. Claro que muitas vezes a gente deixa os afazeres da gente, mas é a profissão, o ofício que a gente escolheu ser educador. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões. Assim, pensamos ser o núcleo de ciência e tecnologia da nossa escola e ao passo que os alunos vão se formando, deixando outros sucessores. Eu trouxe, então, alguns troféus que a gente vem ganhando lá desde o 2011, algumas medalhas também. Alguns troféus a gente não trouxe porque os alunos acabavam levando. Alguns dos projetos que a gente faz, então, programação em Arduino, robótica educacional livre, ciência e tecnologia na profissão e o protagonismo e iniciação ao vídeo. Pensando dessa forma, a gente conseguiu até o ano de 2017 mantermos nossos projetos. Esse ano, então, devido à organização, via secretaria, a gente não tem, a gente tinha conseguido um feito, que era via governo do Estado, o professor que pudesse trabalhar teria quatro horas. Esse projeto, ele foi cortado. nós que somos educadores, a gente sabe que a gente também depende muito do sistema. Era esse o nosso projeto. Muito obrigada, então, aqui meu e-mail, meu WhatsApp. Então, se tem alguma pergunta. Eu só queria perguntar para ti, o uso do software Scratch ali. você já trabalhava alguma coisa de robótica antes do programa? Você viu alguma diferença? Qual é a experiência com ele? Nós trabalhávamos só com o lixo eletrônico. A gente não tinha, por exemplo, o nosso carrinho, ele ia andar só para frente e para trás. A gente não ia conseguir virar ele. Então, quando a gente conseguiu comprar os kits Arduino mesmo, aí a gente conseguiu fazer. Aí eu preciso da linguagem da programação. O que ocorre? Trabalhar só a robótica com o lixo, vamos supor que eu abranjo uma grande maioria de alunos, porque ele não precisa entender a linguagem de programação. Aí já eu preciso, a linguagem de programação se torna um pouco difícil. Como a minha dificuldade, eu ainda estou estudando, a gente faz um curso via NTE, então a gente, professor, a gente vai estar estudando essa linguagem de programação. Eu tive a sorte de ter alunos que também queriam aprender mais e alguns que já vieram sabendo alguma coisa e iam pesquisando, então a gente se tornou mediadora mesmo deles para aprender esse software. Mas eu trabalhava com o Scratch básico, só com a programação, sem trabalhar com o Scratch fora do Arduino. Ele é a mesma coisa, ele é por blocos, ele funciona da mesma forma. Então, quem tem a noção do Scratch básico da linguagem de programação, consegue programar com o Arduino bem tranquilo. Assim, nós começamos com o Ensino Fundamental. Com o Fundamental. E eu te digo assim, que o Fundamental ainda, porque no Médio, eu tenho alguns alunos do Médio, mas eles já estão, alguns, indo para o mercado de trabalho. Eles têm bastante funções. E o aluno do Ensino Fundamental, ele tem o tempo ocioso. Aí, por exemplo, se você pegar a idade dos 12, que é a idade do meu que está no sexto ano, o sexto ano já é por si só uma turma difícil de trabalhar. Então, pegar a idade dos 12 anos até os 14, 15, que eles estão naquela fase do Ensino Fundamental, você está tirando criança da rua. Nesse turma. Então, só por esse fato também. Seria isso? E o Scratch é o mesmo. Você trabalha só, ele tem no link que eu deixei ali, você consegue baixar os dois. Eu acho que em todas as regiões, professor, em todas as regiões é assim, a gente se vê perdido às vezes. mas é obrigado pelos parabéns. E uma coisa que me chamou a atenção foi na nossa última competição. Eu tenho um grupo de quatro meninos e aí o primeiro dia que eles foram, eram assim, diziam, quem que vai lá? Quem que vai lá apresentar? Ninguém queria ir. Aí, na terceira etapa, eu fiquei só de canto, olhando eles, aí um dos meninos que não queria nem apresentar nada, ele disse, por favor, você arruma o computador para mim que eu vou apresentar daqui que daqui fica melhor. Então, eles já estavam se organizando. E isso não foi nem dois meses. Então, um crescimento assim que... Obrigada.